Bom dia a todos, bom dia ao seu candidato. Bom dia. Gostaria de saber, falando à Pai Rominal, e eu gostaria de saber quais são os projetos e contribuições que o senhor, como candidato, acrescentaria para a Pai Rominal. Primeiramente, bom dia novamente a todos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui discorrendo sobre as nossas propostas para a nossa cidade. A senhora, provavelmente, quem faz parte da Pai deve saber que a Prefeitura de Baranal já foi, durante alguns anos, a fonte mais confiável de recurso da Pai de Barra Mansa, em um momento conturbado da Prefeitura de Barra Mansa, junto à Pai de lá, que acolhia nossas crianças. Estou citando isso para dizer que a Prefeitura de Baranal pode, sim, se tornar uma parceira confiável junto à Pai de Baranal. Acredito que possamos trabalhar juntos no desenvolvimento de políticas, cedendo profissionais de saúde, de educação, criando projetos junto à Pai, para poder realmente concretizar o trabalho da Pai no nosso município. Muito obrigada. Bom dia. Meu nome é Vanessa Teixeira. Vanessa Teixeira. Eu sou suplente do Conselho Municipal de Turismo, Conturo, e esta é a nossa pergunta. Quais dos projetos que você pretende realizar no setor de turismo durante sua gestão, a curto e médio prazo, enumerando ações na área urbana e rural? É interessante a gente destacar que a Prefeitura conta com um valor considerável de repasse do DAT, que, infelizmente, ao longo dos últimos anos, não vem sendo utilizado de maneira coerente voltado ao turismo. Ele vem sendo utilizado em obras que realmente é necessárias para o município, mas que, muitas das vezes, é pura e simples infraestrutura, não tendo finalidade nenhuma com o turismo. Acho que o principal é usarmos esses recursos do DAT com a finalidade turística, para desenvolvermos a indústria do turismo no nosso município. Acredito que precisamos criar na cidade feiras de artesanato, principalmente no crochê. Hoje nós temos na cidade um número grande de famílias que complementam suas rendas com o crochê, mas esse número grande, hoje, de famílias que complementam sua renda é voltado a um pequeno número de lojistas nas cidades que se beneficiam, realmente, do crochê. O que a crocheteira ganha é muito pouco. Eu acho que é dever do município dar esse apoio, esse amparo a esse pequeno para desenvolver. Pretendemos, junto, ao governo do Estado, ao governo federal, viabilizar a reforma dos nossos prédios, tanto Santa Casa, Estação, Solara Guia-Gualim, Centro Cultural. A estação, hoje, todos sabem, não pertence mais ao município, está com os Correios. Eu acho que isso é um símbolo da nossa cidade. O prefeito, eu acho que ele tem, se vai ser possível, não sei dizer, mas ele tem um dever moral com a cidade de buscar, junto ao governo, hoje, federal, essa devolução, dar o algo em contrapartida. Não sei o que será possível, mas ele precisa tentar viabilizar o meio de trazer de volta para o município o prédio da estação ferroviária. É importante, também, que a prefeitura tenha um calendário turístico pré-definido, pré-estabelecido, discutido com toda a sociedade civil de Bananá. Hoje, passamos um ano atípico, infelizmente, por conta da Covid, mas o nosso município, ele gira em torno do turismo. Então, você precisa ter um calendário turístico pré-definido, com todos os eventos, coisa que hoje a gente não tem. A gente vive, basicamente, de carnaval. Eu acho que é muito pouco para uma cidade com uma vocação turística que nós temos. Por exemplo, a nossa Serra da Bucaina, patrimônio mundial. Precisamos desenvolver, também, um plano de mídia, algo para levarmos nossa cidade ao Brasil inteiro. Acho que nossa cidade precisa ter um plano de divulgação em todas as mídias. Acredito que seja isso. Rural. Rural. O turismo rural do nosso município, o que nós pretendemos e é obrigação do município, é a conservação das estradas rurais. Você não tem como pensar em desenvolver o turismo rural com a precariedade de estradas que nós temos hoje no município. Você não tem um planejamento de conservação das estradas. Então, eu vejo que o turismo rural, ele tem que estar adequado, voltado a atender a demanda, mas eu acredito que sem essa manutenção, é muito difícil se falar em turismo rural. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Roberto da Paulina. Não. Bom dia. Não. Está sim. Está sim. Bom dia. É, Peronha e Roberto, eu estou aqui representando o Conselho Municipal do Meio Ambiente e bom coletivo de celular que eu tinha. É, a questão é, como é que o senhor pretende tratar a questão... Ok, bom dia, então. Meu nome é Roberto, eu estou aqui representando o Conselho Municipal do Meio Ambiente e a questão é a seguinte, como é que o senhor pretende tratar a questão do uso e ocupação irregular do solo, tanto na área urbana como rural, como a questão dos loteamentos e construções irregulares que causam a contaminação do solo quando tem a falta de saneamento e a supressão de vegetação muitas vezes em local de risco e até ambientalmente protegidos. É uma pergunta muito importante devido a todo o cenário que nós temos na cidade de ocupação irregular do solo. É, acho importante dizer também que a preocupação ambiental com isso sempre foi uma coisa ligada à minha família. Eu fui criado num sítio em Mancho Grande desde criança. Existia uma fossa séptica, é o mínimo que acho que se pode ter em uma propriedade para buscar evitar os danos ao meio ambiente. Mas só será possível essa política pública voltada a combater com fiscalização. Hoje a nossa prefeitura não tem fiscalização quanto a isso, não tem ação, tanto na área urbana quanto na área rural. eu estive na Bocaina semana passada e a quantidade de construções saindo tanto na subida da serra quanto no alto da serra é muito grande. será que todas tem projeto, tem algo que realmente o poder público ele está avaliando aquelas construções. A quantidade de construções hoje próximo à bacia do Rio Baranal, que é o que abastece a nossa cidade com água potável, todas aquelas construções têm se preocuparam com isso, a prefeitura fiscalizou? Acredito que não. Então, tem que fazer. Nós temos hoje na cidade, todos devem conhecer o Jardim, que é fiscal de meio ambiente. Porém, ele não tem como agir. A legislação municipal não lhe dá o poder de multar. Ele pode fiscalizar, mas ele não tem o que fazer além de fiscalizar, senão foi criado o cargo de fiscal ambiental, porém faltou essa adequação da legislação do município. Acredito que o município precisa ter uma parceria forte para a área rural junto à polícia ambiental. Tivemos há pouco tempo até o risco da polícia ambiental sair do nosso município. Acho que é algo que não é legal. acho que nós precisamos trabalhar em conjunto com a polícia ambiental. O código de posturas do nosso município é muito antigo, é da década de 80. E você, quando não tem uma legislação atual que se aplica aos dias que nós estamos vivendo, você pouco pode fazer. Então, é preciso adequar as normas para os nossos dias. essa omissão de fiscalização, isso não não terá, isso vai acabar. O poder público ele será atuante tanto nas áreas urbanas quanto rural. Existe ainda, vocês devem ter conhecimento, no programa do governo estadual, o programa Município Verde Azul, que inclui uma série de requisitos que o município precisa atender, inclusive com fiscalizações, que dá um retorno de dinheiro considerável ao município. E o nosso município não implanta esse programa do governo do Estado. Eu acho que nós precisamos trabalhar em conjunto, até com o governo do Estado, atendendo esse programa para poder captar recursos devido à crise financeira que passamos há algum tempo em nossa cidade. Acredito que é isso. Obrigado. 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 Está bom? Está bom? Mais perto. Alô. Jó. Assim. Não é assim. É assim. Fala alguma coisa. Está ligado. Está ligado. Bate. 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 Está ligado. Está ligado. Está ligado. Está ligado. Bom dia. Meu nome é Jorge. Estou aqui representando o Conselho de Segurança. A pergunta que eu vou fazer está impertinente para os que não têm lei. Nós temos um plano diretor em Manaus que foi feito há alguns anos atrás. E tem pessoas aqui que acompanham o plano diretor. E não foi colocado em prática. Não sei. Lá tem índices de 500, mais ou menos cliente no início. Ativo. Lá tem itens justamente que tratam sobre essa chamada lei que não insiste. E eu trouxe até em fotografias ali. Por que estou falando do plano diretor? Porque no percurso que eu fiz de 2.500 metros na S&P 247 tem quatro deportes onde atumem vasalites. o plano diretor tem um item que pede um portal na S&P 247 para trazer mais gente fiscalizar caçador, comitê-lo, passarinheiro e lixeiro também. Porque nós precisamos disso na área do Balanal. esse lixeiro é todinho na micro vacina do Balanal. Então se tivesse essa fiscalização como eu tenho aqui um documento fotografia de depósito de lixo que talvez não seja do Balanal e é de conhecimento de todos que já levaram até um tanque cheio de fezes de um carnaval que deveria para despejar lá na 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 então eu acho que o plano diretor é se colocar o plano diretor em execução todas essas perguntas sendo feitas aqui estão contempladas lá. Não precisa a gente enfrentar o risco 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 todo o plano diretor devem ter mais ou menos 500 artigos que é para se respeitar. o risco o risco do bacia de segurança não tudo bem eu vou responder o senhor depois a gente responde o risco o risco comunitário de segurança não é polícia civil é polícia militar sim claro segurança do município é embasando pergunta que o senhor disse existe realmente esse ordenamento mas outros ordenamentos dentro do município até para complementar o código de postura eles precisam ser atualizados a questão do lixo que o senhor comentou no município eu acho que é uma questão que precisa ser debatida é uma questão educativa não é um problema um problema exclusivo da Serra da Bucaina do início é na cidade inteira em Rancho Grande onde eu moro você tem um lixeiro em determinados dias da semana infelizmente o lixo é depositado todos os dias da semana acho que precisa ser trabalhado isso nos colégios junto às crianças ter um programa educativo no uso consciente do descarte do lixo complementando o que você falou sobre o lixo infelizmente teve o caso triste do despejo de dejetos no rio que é de conhecimento como o senhor disse é nesse tipo de coisa que nós estamos vendo em relação isso aqui para Natal não tem condição de produzir esse lixo tá que é e outro isso aqui tá aqui dentro aqui dentro de dezena aqui dentro do lixo que está cobrindo está sim obrigado pelas fotos sobre o conselho de segurança tem alguma colocação ou somente o conselho comunitário não não o conselho de segurança está sim sobre o conselho de segurança o que dizamos junto à cidade é trabalhar em conjunto buscar realmente que exista essa comunicação entre o poder público a prefeitura do município não só o conselho de segurança mas todos os conselhos a gente pretende criar também viabilizar a construção ou adequação de algum prédio que seria a casa dos conselhos hoje somente o conselho tutelar possui sede própria os outros conselhos não não tem não possuem nós se possível nós pretendemos implementar essa casa essa estrutura para que os conselhos tenham um local para se reunir tem uma estrutura mínima na questão da segurança a gente pretende implementar um plano municipal de segurança preventiva e cidadania com metas para os órgãos de segurança que atuam na cidade expandir também o monitoramento por câmeras que é uma realidade não tão cara eu na minha loja hoje é monitorada por câmera não fica absurdo a cidade ter isso não só para a segurança do município na área urbana como também o que impede a prefeitura de instalar algumas câmeras em parceria com a comunidade em alguns locais que existam esse descarte de lixo irregular para coibir eu vou te possibilizar lembrando dessa circunância vários pontos aqui em Manaus não pega o risco 12 não pega comunicação de jeito nenhum o carro o carro da polícia se entrar atrás de uma topografia dessa não consegue limitação você liga o 890 ela também não consegue comunicar para o Paranau porque ali a gente está em algum lugar o sistema de comunicação de Paranau também é muito precário e se eu não me engano existe a concessão a obrigatoriedade de ser expandido essa área não tenho certeza mas parece que é acredito eu porque não tenho conhecimento específico mas provavelmente tem porque em todo contrato de concessão a gente sabe que todas as empresas trabalham com lucro porém uma vez que você presta serviço ao ente público é um serviço público você tem que ter também a questão social então tem que se cobrar hoje nós temos sinal de celular somente na área urbana do município é um problema crônico para Bucã ainda não temos para Bucã não temos nada de sinal telefone até nosso plano de governo consta buscar junto ao governo do estado alguma maneira de pressionar a concessionária de serviço público a estar implantando essas torres para aumentar a comunicação e melhorar a qualidade da comunicação do nosso município bom dia meu nome é Ismael eu sou membro da Amor Vale é me lembra só em 2019 foi criada a coordenadoria de defesa civil aqui em Bananau foi o nomeado do Paulinho que é a secretária de esporte para subir a coordenadoria entretanto não conseguiu se estruturar a defesa civil por falta de recursos e também pelo fato do coordenador nomeado está acumulando funções na área do esporte e agora se unirando até na área da saúde também acumulação de carros a gente entende que o conceito de defesa civil deveria ter uma pessoa nomeada e trabalhando especificamente na defesa civil do município e dessa forma a coordenação de defesa civil ela consegue criar um plano de contingência para o município e o que seria esse seria nós temos dois momentos de muita chuva em Maranal onde você tem possibilidade de deslizamento você tem construção irregular já foi levantado aqui em área de risco e na época da estiagem todo mundo já viu a desgraça que é os voluntários correndo de um lado para o outro amagando fogo então dessa forma ele teria esse tempo e essa dedicação para a elaboração junto com a comunidade junto com os brigadistas e elaborar definitivamente um plano de contingência que levaria em consideração o seguinte treinamento de membros brigadistas aquisição de equipamentos que são necessários para caramba a 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 não é, seria uma obrigação nesse sentido e principalmente treinamento eu vejo nesse plano de contingência o trabalho de educação ambiental da coordenadoria de defesa civil uma coisa que vai caminhar junto, paralelo junto, afunilando com o conselho do meio ambiente entendeu? e tem o que é preciso fazer para ter um fundo por exemplo, vai ter um fundo está sendo discutido no conselho de turismo um fundo grande aberta para o turismo o conselho do meio ambiente que está se organizando vai ter a mesma coisa, vai ter essa busca e o conselho a coordenadoria de defesa civil com ter também um fundo específico para a defesa civil é por aí, deu para entender? perfeito senhor Ismael concordo plenamente com as afirmações no que diz respeito a necessidade de termos uma pessoa exclusiva da defesa civil no município remunerada para trabalhar com na necessidade da prevenção das situações de emergência sendo que nossa cidade sempre foi ao contrário nunca houve critério técnico para a escolha do chefe da defesa civil era sempre no improviso é preciso diálogo e planejamento mas na verdade é preciso incluir no orçamento anual mas principalmente no plano plurianual em 2021 caso sejamos eleitos trabalharemos para que o plano plurianual de 2022 a 2025 contenha esse fundo porque o plano que estamos em vigência que é de 2018 a 2021 não contempla então mesmo o ano que vem dificilmente vai ser possível criar esse fundo algo que seria um compromisso nosso para o próximo plano plurianual a ser criado ano que vem para ser executado de 2022 a 2025 está previsto esse fundo para a defesa civil obrigado bom dia bom dia bom dia então eu estou me perguntando aqui o conceito de agricultura e a nossa pergunta é o seguinte qual o compromisso do novo gestor municipal com seu programa de governo para legalizar e estimular a venda de produtos dos produtores rurais do nosso município assim visão da comercialização local e os municípios visíveis bom dia hoje nosso amigo Adriano acho que ainda atua junto à prefeitura nessa legalização no sim municipal é realmente preciso criar mecanismos do poder público estar mais próximo ao produtor orientando e criando mecanismos para o produtor se legalizar hoje nós temos uma pessoa trabalhando você tem se eu não me engano foi criada a secretaria de agricultura é preciso não só criar como ela foi criada mas também é você estruturar criar só para dizer que existe um secretário de agricultura não não resolve o problema você tem que criar mecanismos é penso eu que a agricultura está muito ligada ao que já foi dito aqui até no turismo rural que é estradas nós precisamos no município ter um plano trabalhado junto a toda a sociedade para a conservação das estradas no nosso município não pode simplesmente esperar cair uma barreira esperar cair um pedaço da estrada para arrumar é preciso ter um planejamento entrou a época de seca a época correta de mexermos de fazermos a manutenção tem que se fazer tem que ter um cronograma com com a sociedade é muito importante também a parceria da prefeitura com o sindicato rural hoje nós estamos aqui é sem sombra de dúvida acredito que seja a instituição é mais vultuosa mais organizada dentro do município é preciso que sirva até de exemplo para outras organizações da sociedade no município é preciso também convênios entre prefeitura secretaria estadual de agricultura para buscarmos essa qualificação do produtor cursos tem parceria aqui com o sindicato com o cenar com as secretarias acredito também que possamos trabalhar na na criação já deve ter sido discutido por vocês de um selo municipal ou um selo regional dos produtos da cidade para poder agregar valor ao produto da agricultura desenvolver junto na cidade uma uma feira da roça mas não uma feira da roça conforme a hoje não tem nada de produto da roça tem um forró briga e mais nada na praça acho que o conceito tem que tem que mudar o conceito de feira da roça precisa ser valorizar o produtor rural pois aqui no nosso município está carente é preciso também aprovar a prática pagamento de serviços ambientais é você regulamentar melhor dentro do município obrigado muito obrigado bom dia a todos bom dia bom dia meu nome é perso eu estou presidente do conselho municipal de direitos da pessoa como você já sabe e como você já sabe também o conselho não é um órgão de execução é um órgão superior deliberativo paritário a quem cai controle social das políticas públicas relativas às pessoas idosas temos referência a outra lei que é a lei 0257 de 24 de outubro de 2019 que aonde repousa a fundamentação da nossa questão o que se refere ao artigo que diz que é finalidade dessa política na qual a lei se insere a política setorial de reenvelhecimento saudável da população internacional e direitos das pessoas idosas que estão paradas numa política estadual numa política nacional do estatuto do E2 e na construção então o artigo 5 assim diz assegurar a inclusão de rotação orçamentária compatível com as necessidades e prioridades estabelecidas pela legislação vigente visando efetivo cumprimento dos direitos das pessoas idosas na elaboração e aí que ele pôs uma grande questão na elaboração das peças sanitárias estadual estadual que é de competência do mandatário do executivo fazer a nossa pergunta se refere a como o senhor na condição de lei do prefeito da cidade pretende executar essa sua obrigação essa é a questão agora dizer que não tem recurso é o que todos sempre servem o que a gente precisa da competência para buscar recursos é isso e não só no sentido de arrecadação como prevê o fundo o fundo municipal que aliás escutou-se o prazo para o cadastro do fundo ontem junto ao ministério dos direitos do ministério da mulher esse ministério executado e não tem conhecimento até agora que a prefeitura ou prefeito tenha feito cadastro do fundo para que a gente possa receber os recursos nas fazendas previstos na fazenda para o ministério pelo que eu sei ano passado não foi contemplado por falta de cadastramento então colocada essa situação eu me recordo a pergunta como o senhor pretende cumprir essa sua obrigação de assegurar o recurso necessário para que a população idosa e a população de modo geral tenha esse direito legal para estabelecer bom dia senhor peço não é segredo para ninguém o senhor já mencionou a questão financeira do município então a gente tem que trabalhar voltado a uma realidade financeira não adianta prometermos o que não iremos conseguir cumprir por outro lado temos a questão também de responsabilidade acredito eu que como prefeito não adianta sentar na cadeira e colocar a culpa no prefeito anterior é preciso buscar soluções existe no município como o senhor bem sabe as previsões orçamentárias que são pequenas realmente são pequenas porém acredito que sem fazer defesa da atual gestão ou de outra mas devido a condição financeira do município acredito que seja o que o município tem no momento é preciso ampliar sim é preciso ampliar mas como ampliar como receber doações não só federal mas estadual como o senhor mencionou da sociedade como um todo que o senhor falou que é possível doação sem a credibilidade que é necessária a prefeitura há anos não agora que a prefeitura de Paranal está realmente manchada a sua imagem em algumas viagens que eu fiz para a assembleia no palácio do governo cidades vizinhas é triste a condição de Paranal todo mundo fala nossa mas que cidade linda é um encanto aquela cidade mas está feia a coisa lá infelizmente nós precisamos resgatar no nosso município a credibilidade de outrora para podermos buscar essas parcerias então eu pretendo realmente resgatar essa credibilidade mas a credibilidade só se resgata com compromisso é preciso buscar maneiras sim mas você tem que estar centrado na realidade do município eu não posso dizer aqui que farei uma coisa sendo que não vai ser possível e a nossa gestão caso sejamos eleitos será baseada na verdade mesmo que eu tenha que dizer um não para a pessoa esse não será dito eu não vou iludir a população de Paranal em momento nenhum se der para fazer será feito se não der não será feito eu acho que esse é o papel de um gestor falar a verdade ao seu município acho que as políticas que podem ser adotadas junto ao idoso já foi escorrido algo na live que o que o conselho fez conosco mas é preciso adequar dentro do município as estruturas dos prédios públicos hoje você tem a própria prefeitura você tem a câmara o fórum o prédio do fórum do município a questão de acessibilidade tanto para o idoso quanto a pessoa com deficiência não é nem precária ela ainda existe as questões de calçamento do município é muito precário calçadas passeios acredito eu que tenha que haver uma padronização as calçadas não só no centro mas nos bairros começa desse tamanho sobe e desce parece uma montanha russa e o poder público precisa realmente agir para que o idoso tenha um não só um conforto mas que ele tenha assegurada a sua saúde que a gente sabe de vários acidentes de pessoas idosas precisamos também a inclusão digital do idoso e ampliar o que já existe em alguns momentos os postos de saúde as ESF já fazem o atendimento do idoso mas eu acredito que tenha que ter uma priorização nesse atendimento domiciliar do idoso podemos principalmente no momento que vivemos expor o idoso a riscos então tem que ter um carinho especial nesse atendimento domiciliar bom dia a todos eu sou Adriano presidente do sindicato rural de Paranau hoje aqui representando aproximadamente 350 produtores rurais então vamos lá então sabendo da importância do acesso nas propriedades rurais de Paranau para a chegada de insumos escoamento da produção acessibilidade dos proprietários deslocamento dos alunos das escolas dos envelhos até para o turismo rural qual a postura do senhor candidato de ser de forma perante a patrulha rural para a obra obras e manutenção das estradas rurais bom dia Adriano como já foi dito aqui acredito eu que precisamos junto aos produtores junto ao sindicato junto a a pecuária e a agricultura que é uma das principais fontes da economia do município tem esse planejamento de conservação das estradas os recursos são pequenos sim nós sabemos porém eu acredito que com uma organização com o contato direto com o produtor acredito que o prefeito municipal ele precisa conhecer saber o que que é acordar as quatro da manhã ir no sítio tirar o leite ir para a roça pegar uma enxada coisa que infelizmente eu acredito que nem todos saibam o que é isso o trabalho que dá esse ano nós tivemos uma seca rígida seis meses aí praticamente de seca e na primeira chuva que deu no município tivemos vídeos na internet de dois tratores puxando um caminhão praticamente inaceitável nós tivemos seis meses para fazer a manutenção e não fizemos no sítio como você sabe hoje que nós trabalhamos lá em Rocha Grande já teve dias do carro não chegar de termos que atravessar com a lata de leite carregando com água do ribeirão na cintura pelo simples fato do coelho estar entupido a água não passar subir não ter condição do carro de leite do carro dos alunos então eu acho que só quem vivencia só quem sabe realmente essa dificuldade que vive no dia a dia pode ter a sensibilidade de criar uma estrutura para realmente atender as necessidades nós temos no governo do estado e isso foi até uma das preocupações nossas não cabe a mim julgar se o governador é bom é ruim ou se o presidente é bom é ruim mas eu e o Diego o meu vice nós tivemos a preocupação de escolher dois partidos para estarmos concorrendo nas eleições desse ano justamente um alinhado ao governo federal e outro alinhado ao governo do estado para buscarmos essas parcerias para solucionarmos os problemas do município pois nós sabemos que a situação financeira é a conta de pagar as despesas conforme você vivencia então precisamos de projetos junto às duas esferas estadual e federal para melhorar o município nós temos você sabe o programa melhor caminho do governo do estado que acho que vocês devem conhecer também que tem uma quilometragem não sei ao certo anual de melhoria nos municípios e se eu não me engano a data o último ano que nós tivemos o melhor caminho do município foi 2011 em uma estrada até lá em baixo grande e lá pra cá já se foram nove anos e não tivemos mais esse programa do governo do estado que não anera em nada o poder público municipal então acredito eu que muitas coisas que o município não tem dinheiro ele consegue buscar junto aos órgãos estaduais e federais mas é preciso buscar a nossa cidade infelizmente não está buscando falo muito junto ao Diego nas nossas andanças pela cidade pedindo voto que nós não temos o dever de transformar o município em um município do primeiro mundo nós temos o dever de ao término dos nossos quatro anos de mandatos se eleitos formos entregarmos ao município uma situação melhor do que a atual porque infelizmente o que nós estamos vendo nos últimos anos é uma degradação do município entra gestão sai gestão e quando ela sai infelizmente o município encontra-se numa situação pior do que estava no início da gestão então eu acredito que o nosso dever é entregar um município melhor e na área rural a mesma coisa se conseguirmos ao termo dos quatro anos melhorarmos um pouco as estradas que o próximo prefeito melhore um pouco mais ao longo do tempo nós veremos o resultado o que não se pode mais no nosso município é a regressão é diminuir é piorar bom dia a todos bom dia doutor Lívia minha pergunta é sobre o conceito tutelar eu sou a Adriana para quem me conhece mas eu acho que a maioria já conhece estou representando o conceito tutelar da cidade o órgão que eu faço parte desde 2013 e já fazendo uma colocação aqui doutor Lívia sobre a sede sede própria que até você comentou que o único que tem uma sede sede própria é o conceito tutelar então assim na realidade o conceito tutelar é um órgão que ele em relação aos outros conselhos no qual até faço parte nas unidades também do conselho e de outros conselhos mas o conceito tutelar é um órgão em relação do exalador do direito da criança e do adolescente porém a sede infelizmente para São Miguel uma coisa que eu vejo assim na cidade que deveria a maioria dos locais ter mesmo essa sede própria construída teria condições de estar construindo qual possibilidade assim de vocês na sua gestão ali estando construindo uma sede própria para o conceito uma vez que uma cidade vizinha nossa você conhece muito bem e o claro possui uma sede própria você deve conhecer já estive lá conheci e são coisas que isso facilita muito além de você poder organizar no dia a dia com o trabalho e deixar de pagar um aluguel e assim a minha pergunta também seria sobre o atendimento criança adolescente não é o futuro mas sim o presente então nós temos que pensar no hoje uma coisa assim que nos deixa triste o que nós temos presenciado no dia de hoje então quais as políticas públicas de prevenção ao atendimento para proteger as nossas crianças e adolescentes o que vocês têm de planos de projetos aí bom dia Adriana primeiro vou responder aqui sobre a pergunta depois a gente volta sobre as séries primeiro possível nós combatemos a causa para estancar diminuir os efeitos a situação de drogas hoje na nossa cidade é triste coisa que na minha adolescência era muito menos não tem tanto tempo isso ainda sou bem jovem eu acho que a gente precisa ter um controle eu acho que o estado ele não tem que ser só punitivo ele não tem que só mandar a polícia ir para cima é preciso a repressão sim é necessária nos casos específicos porém nós tivemos uma cena triste na cidade há alguns dias meses não lembro exatamente mas recente da prisão de jovens no nosso município município pequeno gostoso de se viver como o nosso isso evidencia a total falha do poder público em gerar oportunidade às crianças aos jovens aos adolescentes é muito fácil a pessoa que vive na Manoel de Aguiar que tem sua casa seu emprego sua vida estabilizada julgar os meninos lá da Rua Esperança fecha a porta da periferia da cidade será que ele realmente sabe como vive essa criança esse adolescente se essa criança esse adolescente tem comida a casa todos os dias tem todas as suas necessidades amparadas seja pela sua família seja pelo poder público eu acredito que não eu como venho de um bairro pobre que é no Ancho Grande também está na zona rural a gente tem muito esse contato com não só com o centro da cidade mas com as periferias também acredito eu que o principal objetivo da nossa questão é tirar da nossa gestão a ociosidade do jovem eu estudei no município em escolas públicas e quando eu estudei principalmente no ensino fundamental no colégio do Ancho Grande quando eu estudava de manhã tinha português matemática as aulas normais na parte da tarde eu contava lá uns anos atrás com aulas de capoeira futebol violão atividades extracurriculares que eu entrava às sete da manhã no colégio saia às cinco da tarde eu ficava o dia inteiro no colégio quando eu fui estudar à tarde quinta ou oitava eu tinha essa atividade de manhã e eu não me lembro de nenhum amigo meu que tenha se envolvido no mundo de drogas todos graças a Deus são pessoas trabalhadoras de caráter então acho que é preciso você criar um ambiente acolhedor um ambiente que o jovem esteja protegido pelo poder público é é é é é como a situação financeira do município é eu acredito que nós sabemos aqui também que isso pode ser desenvolvido através de projetos junto ao CRAS a Secretaria de Assistência Social que é uma secretaria do município que possui dotação orçamentária própria do governo federal então não é ilusório nós falarmos aqui em atividades extracurriculares para as crianças poderem ficar o maior tempo possível no colégio e não nas ruas então acredito que esse seja seja a principal ação do nosso governo para acolher os jovens eu cito até como exemplo é a minha vida eu estudei em escolas públicas talvez essa opção essa oportunidade que eu tive me propiciou é conseguir uma bolsa de estudos cursar na faculdade eu não tinha condições na época de pagar a prefeitura na época cedia um ônibus para para a faculdade que ajudou muito e transformou minha vida hoje aqui estou então acredito que eu tenho o dever de propiciar oportunidade aos nossos jovens também coisa que a nossa cidade infelizmente não não propicia aos seus jovens é só a fala aqui o ilha até o seu pérsimo presidente do conselho do idoso falou sobre o fundo né o fundo inclusive existe o fundo da criança da criança adolescente que tem como fazer arrecadações é uma coisa que a gente luta e nunca consegue vamos tentar sim vamos trabalhar junto se Deus quiser trabalharemos com parceria eu estou também aqui apresentando aproveitando já ficando por aqui mesmo o conselho da saúde tá doutor é uma área bem ampla eu acho que essa pergunta é uma das fundamentais uma coisa que o nosso município a gente busca luta vai briga infelizmente estão faltando bastante no conselho o conselho do idoso não deu pra ver o deputado na série que é presidente ela teve um probleminha não deu pra ver pediu pra estar representando então aqui a pergunta que como diz é muito ampla né bem se for aqui vai ter terão vários perguntas mas quais as propostas e ações de atendimento à saúde da população com mais qualidade eficácia tanto fora do município é porque aqui nós sabemos que infelizmente temos que buscar atendimento fora que o que nós vemos hoje fazer fazer o que quais tipos de atendimento aqui na cidade só infelizmente temos que buscar o atendimento fora com parcerias e logística também de deslocamento porque os sofrimentos igual você mesmo diz tem coisas só quem vai quem está ali dentro sabe o que é sentir na pele eu como usuário também estou falando como usuário já fui várias vezes já passei por várias situações e assim é muito desconfortável você sair daqui quatro horas da manhã e ter um atendimento São José dos Campos São Paulo daí eu vim fazendo a minha saca pegando o pessoal até chegar no museu e às vezes você chega aqui dez horas da noite e assim vai teve épocas que tinham duas vans a gente dava bastante porque dividia então é uma coisa que nós sim que a saúde nós representantes da saúde gostaríamos de saber quais são os planos de vocês projetos para isso estamos fora também dentro do município porque aqui também nós sabemos que tem bastante dificuldades faltam-se muitas coisas faltam-se profissionais especialidades de atendimento que poderiam ser feitas aqui mesmo é muito importante nós sabemos das dificuldades do município mas acredito eu que a saúde do nosso município no tratamento fora do município nós vamos buscar reimplantar o que já existiu no nosso município até alguns anos atrás que são as parcerias e os convênios com as cidades aqui do sul fluminense Barra Massa Volta Redonda lá é promessa não, não é promessa é possível as cidades do sul de Minas aqui todas elas tem atendimento aqui no sul fluminense que é mais perto para elas virem para cá do que irem para Belo Horizonte não tem por que o nosso município rodar 300 quilômetros 200 quilômetros São José de Tabaté ou quase 400 até São Paulo sendo que a maioria dos atendimentos poderiam ser feitos aqui do lado o SUS é único então é possível fazer não estou dizendo que vai acabar as viagens ou as consultas em Tabaté em São José em São Paulo poderá sim ter mas tentaremos voltar os convênios para diminuir realmente o que você diz sair daqui às 3 da manhã chegar à meia-noite é desgastante fisicamente para o paciente que ele já tem uma enfermidade ficar o dia inteiro fora economicamente nós sabemos que o nosso município é é carente as pessoas tem uma dificuldade financeira e é caro você ficar o dia inteiro na rua existe uma lei que eu dei para o município para pelo menos dar um lanche no DFD coisa que não está sendo compida não tem mais de um tempo para cá deve saber disso não é dado mas tem que dar mas eu acho que o ponto principal do tratamento fora do domicílio é nós buscarmos aproximar a cidade de referência os locais dos exames de referência para que? para você humanizar para você dar dignidade no tratamento do paciente e para você também poder economizar o que se gasta com essas viagens seja em carros pequenos seja em vans ou aluguel ou carros próprios é muito grande seja com manutenção de veículos combustível é muito dinheiro que a prefeitura gasta então eu acredito que se nós conseguirmos trazer esses atendimentos o mais próximo possível ao longo do tempo essa economia pode gerar para nós a possibilidade de aquisição de alguns equipamentos para serem estabelecidos no município para que o município possa fazer os exames principalmente de prevenção no próprio município ele não precisa sair a gente vê muita gente falando mas antes tinha parto tinha cirurgia na unidade hoje é preciso que a cidade saiba que nós não temos um hospital na cidade nós temos uma UBS uma unidade básica de saúde a nossa unidade foi rebaixada não é mais unidade lista então nós precisamos trabalhar com a realidade falarmos a verdade para a população e num conceito moderno de saúde você precisa trabalhar com a prevenção a prevenção junto aos postos de saúde as estratégias de saúde da família que eu acho que tem que ser o foco no município o atendimento prevenindo as doenças fazendo um acompanhamento próximo a população nós chegamos na cidade vizinha para o município de Lavrinhas chegando em Cruzeiro só para destacar são cinco postos de saúde lá não tem hospital também um tem ultrassonografia digital que faz tudo que a senhora imaginava ultrassonografia o outro tem mamografia teste ergométrico exame de sangue em todos então não é a utopia é difícil sim mas com trabalho sério eu acredito que a gente possa trazer também para o município esse conceito de saúde e de prevenção acho que é isso o nosso principal objetivo tem vários outros pontos que não vai dar tempo de citarmos aqui mas no nosso plano de governo está bem específico todas as áreas pretendemos criar o centro de geriatria complementando do idoso o centro de pediatria bom dia candidato meu nome é Antônio sou representante da Ambo Bocanha associação de moradores e proprietários do sertão do Bocanha nossa pergunta para o candidato é a seguinte considerando as restrições orçamentárias da prefeitura já ditas aqui queremos saber como o seu governo pretende assegurar a melhoria da conservação da infraestrutura de acesso à região da Serra da Bocanha lembrando que nós somos o bairro mais distante estamos a 25 km daqui primeiro ponto da Serra da Bocanha estradas e pontes sob a responsabilidade da prefeitura assim como a prestação de serviços públicos aos munícipes da população por que eu digo isso porque tudo que se precisa lá tem que vir aqui em Bananal tudo que você precisa lá você não tem telefone ele já entra naquela sua fala sobre um plan de comunicação rápida de lá pra cá nós gostaríamos de ouvir o candidato o seu posicionamento a respeito disso essa distância dos pontos todos sabem que a nossa cidade é um dos municípios com maior extensão territorial do estado de São Paulo a gente pretende trabalhar em conjunto com a comunidade em conjunto com vocês porque eu acredito que só esse trabalho lá junto será possível que tragamos melhorias para para a localidade a questão de estradas já foi dito aqui que tem que ter feito um cronograma municipal uma coisa com ampla transparência a prefeitura é que você tem que criar esse cronograma e divulgar talvez vai ser feito a manutenção em tal estrada numa outra semana na outra tem esse cronograma para todo mundo saber aonde quais são as ações do poder público onde ele está agindo como ele está agindo é pretendemos também estar no nosso plano de governo buscar é viabilizar a a criação do distrito do distrito da Bucaina verificar essa possibilidade de criação do poder público poder estar próximo a vocês trabalhando em conjunto com a comunidade da Bucaina seja na melhoria de estradas seja na comunicação conforme já foi dito que é um objetivo seja na preservação do meio ambiente que é primordial para a nossa cidade também conciliar o desenvolvimento que a região está tendo várias construções com a preservação eu acho que nós precisamos trabalhar juntos eu não posso dizer que eu sei tudo o que está acontecendo lá eu preciso ouvir vocês que são moradores e trabalharmos juntos nessa busca da melhoria contínua tá certo muito obrigado muito obrigado muito obrigado Alô, bom dia, eu sou o Noron Chá, presidente da AMPSA, Associação de Moradores e Proprietários do Sertão do Ariró. Eu vou fazer a pergunta aqui, mas de certa forma, por nós já temos andado bastante aqui na entrevista, eu acho que ela já foi respondida algumas vezes, então eu vou fazer a pergunta que foi formulada pelo meu conselho e vou dar uma improvisada para fazer um asterisco, para ver se a gente consegue então não cair na mesma resposta. A pergunta é a seguinte, a AMPSA desenvolve entre suas atividades a manutenção da Estrada do Ariró, que dá acesso à Estação Ambiental e também à Cachoeira de Sete Quedas, em regime de multirão, contando também com a ajuda do pessoal da Estação Ambiental. Eventualmente a gente conta com o apoio da Prefeitura em equipamentos para fazer isso, eventualmente, não é uma coisa oficial, vamos dizer assim, e permanente. A gente faz também, totalmente com os nossos recursos, a vigilância na Cachoeira de Sete Quedas, e isso tem sido um custo muito pesado para nós. E, de toda forma, a gente não consegue fazer isso de forma permanente. Então, a pergunta termina querendo saber como essas atividades poderiam estar inseridas no seu plano de governo. Eu vou fazer um asterisco, porque o senhor já respondeu algumas vezes isso aqui. A gente tem tido pontos de, vamos dizer assim, atrito nas principais cachoeiras, na citação das principais cachoeiras do município, que eu tenho conhecimento, no barco I existe um ponto de tensão muito grande atualmente, e nas sete quedas já é um ponto de tensão antigo. Então, eu gostaria de saber se poderia existir um plano de unificação para a filtragem desse turismo, para ser feito um turismo ordenado, filtrado, coordenado, por vigilância e esse tipo de coisa. E, obviamente, envolvendo também, mais uma vez, a manutenção das estradas. Bom dia. Como já dizemos aqui, nós pretendemos trabalhar em conjunto com a comunidade. Ter esse compromisso de aproveitarmos o que a comunidade oferece em ajuda ao poder público, até em situações, em situações, não em todas as situações que o senhor mencionou, que é obrigação do poder público estar presente. Mas, nós sabemos que existe essa colaboração dos moradores junto ao município. Então, nós não podemos desperdiçar essa colaboração dos pretensos. Nós precisamos unir forças. Temos de unir forças. No nosso plano de governo, a gente pensa em criar um centro de receptivo ao turista no município para buscarmos essa, como o senhor mencionou, ter um turismo ordeiro, um turismo sustentável, algo que não seja somente de bagunça. A gente precisa criar isso no município. Hoje, o turista, ele vem para a cidade, ele tem o amparo de alguns moradores, dos hotéis, das pousadas, mas do poder público, ele não tem nada. Ele chega na cidade e não existe. Quais são os dias de fluxo de turistas no município? Sábado e domingo. Sábado e domingo, a cidade de turismo está fechada. Praticamente, o ano é um e outro. Assim, mas o maior fluxo, né? Nesse dia. Mas o dia de multidade, semane? Sim, o ano inteiro, é o ano inteiro. E, nesse dia, a secretaria não atende, você não tem um local adequado. Então, eu acho que é preciso a prefeitura se disponibilizar, criar essa atenção ao turista, se conectando não só às pousadas, aos hotéis, a quem vive do turismo, quanto também aos moradores que moram próximos às áreas destinadas ao turismo, para termos esse controle de um turismo sustentável. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu sou o Thiago Nogueira, sou gestor da Estação Ecológica de Bananal. Minha pergunta vai mais na linha ambiental e turística. Na Serra da Bocanha existem diversos atributos naturais que são explorados pela rede turística local. Por outro lado, também nós temos a nossa rica biodiversidade, a nossa fauna, a nossa flora, com diversas espécies endêmicas, ou seja, espécies que existem aqui e espécies que ameaçam a distinção. Como vem sendo pensado ou considerado em prática o desenvolvimento sustentável da Serra da Bocanha? A gente acaba muitas das vezes nos deparando com algumas respostas que são... Assim, é o objetivo de todos aqui na reunião, a gente fica até um pouco repetitivo, mas a preservação da Serra da Bocanha, da Bacia do Rio Bananal, que hoje abastece a cidade, é ponto fundamental de qualquer governo comprometido com a sociedade, no modo geral. Nós temos a ideia de buscarmos juntos, aos municípios vizinhos, Arapi e São José do Barreiro, a criação de um consórcio intermunicipal, de gerência desse cuidado ambiental, porque abrange as cidades aqui da região. É tentar não só ter cuidado do nosso município, mas buscar esse cuidado da região como um todo. Bom dia, William. Bom dia, bom dia a todos. Para quem me conhece, eu sou o senhor, senhor Sarnalda, do ITA, e hoje nós estamos, eu tive uma vez, fazendo um conselho de educação, não sou do conselho hoje, mas eu vi você falar sobre educação, sobre quando você estudava, você tinha atividades extracurriculares, e a preocupação nossa com respeito à educação do país. Devido à educação do país, é que estamos hoje, e agora com a pandemia, que nós sejamos ligados só para a escola, e hoje a educação nossa hoje está meio bem precária. A gente queria saber quais são as suas propostas com respeito à melhoria da educação na cidade de Manoal, tanto na cidade como na área rural também, que também está bem precária. Bom dia. A questão da educação tem toda a sua complexidade, mas eu acho que passa primordialmente pela valorização dos profissionais que cuidam da educação, dos professores, pedagogos, diretores. Eu acredito e penso que seja possível nós substituirmos o modelo hoje que é adotado no município de escolha livre, a livre-arbítrio do prefeito municipal, dos diretores, dos colégios. Acredito que a melhor forma possa ser buscar uma eleição ou indicação de nomes e talvez no final a escolha do poder público, mas eu acredito que a escolha de um gestor de um colégio não pode ser de livre-arbítrio do prefeito. Ele precisa ter uma consulta dos pais, professores que lecionam no colégio, funcionários, alunos, porque nem sempre o diretor indicado pelo prefeito tem conhecimento do que acontece naquele colégio, do que acontece naquele núcleo de pessoas que o colégio atende. Eu acho que passa por isso para nós termos uma política pública voltada na melhoria da educação, uma melhoria contínua. Acho que isso deve ser até transformado em lei, porque uma das coisas que não só afeta aqui, Baranal, mas afeta o país como um todo é a falta de continuidade no que vem dando certo. Troca-se o gestor municipal e troca-se tudo. Assim, o que está errado tem que mudar. Agora, se tiver algo que esteja caminhando bem, tem que ter a continuidade. Eu vejo que a direção dos colégios passa por isso também. Pretendemos, tem algumas ações no plano de governo, como criar o prêmio Baranal Cidade Nota 10, que é valorizar o trabalho dos professores, diretores das escolas, e todo o funcionalismo das escolas. Então, como já foi dito, eu acredito que o desenvolvimento da educação passa principalmente em darmos uma educação de qualidade para nossas crianças, mantendo essas crianças no ambiente escolar. Nós precisamos, nós tivemos a pandemia esse ano que afastou todas as crianças, não sabemos ainda, temos a certeza de como será o ano que vem, mas provavelmente será um ano atípico e difícil, como foi esse. Precisamos aguardar os próximos meses, questão não sei se terá vacina, se não terá, se a volta vai continuar sendo online, igual está tendo. essas aulas online em conversa com alguns professores hoje, gera muito mais despesa, custo para o professor do que a própria aula em sala de aula, sendo que a própria prefeitura não disponibiliza apoio a esse professor. Aí entramos novamente na questão de comunicação do município, nem todo município conta com a internet, entramos na questão econômica, nem todos os alunos têm condição financeira de ter acesso contínuo à rede. Então são alguns desafios que seja lá o gestor que assuma o ano que vem, espero, confiamos que possamos ser nós, terá pela frente e principalmente o diálogo. O diálogo é a maior ferramenta que nós pretendemos ter junto à comunidade escolar para poder avançarmos na educação do município. É somente agradecer a oportunidade de estar aqui presente com vocês nesse bate-papo. Foi muito interessante ontem, quando eu recebi as perguntas sobre essa nossa reunião aqui hoje, e grande parte delas, acho que todas, em algum momento, estavam incluídas no nosso plano de governo. É muito gratificante para nós sabermos que o que nós pensamos para o município, o que nós temos de ideias, de implementarmos, de trabalharmos junto a toda a cidade, é também a preocupação de vocês. Eu me senti muito bem quando eu vi as perguntas. Realmente, eu acho que estou no caminho certo, eu acho que as ideias, as necessidades da população é realmente o que a gente pensa para a cidade. Então, somente agradecer a vocês, muito obrigado pelo convite, e que no dia 15 as pessoas tenham consciência e escolham o melhor para a cidade. Muito obrigado.